Contato agora com o Superintendente de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Engenheiro Civil, Dagoberto Arnes, que conversa conosco ao vivo aqui no programa. Vamos passar a limpo os investimentos atuais, Dagoberto, que o Governo do Estado tem feito, e não são poucos, em rodovias aqui na região. Muito obrigado pela sua atenção conosco aqui da Rádio Cidade, Dagoberto. Bom dia. Bom dia, Dérgio. Bom dia aos seus ouvintes. Bem, vamos começar pela Rodovia Jorge Lacerda, né? Você bem conhece o nosso acesso sul aqui, a Criciúma. A gente nota que a obra em si está praticamente pronta. Imagino que faltem apenas detalhes ali, né, Dagoberto? Sim, nós estamos na fase final da conclusão. O contrato conclui agora dia 30, que está aqui hoje e amanhã. E nós esperamos agora, na primeira quinzena de junho, fazer inauguração da mesma. Ah, na primeira quinzena de junho. Isso. Na primeira quinzena do Governador do Sul, ela deverá ser inaugurada. Falta detalhes de oficialização, algumas obras complementares, mas já com seu cronograma intelecto. Nesse investimento consta a iluminação também dela, Dagoberto? A iluminação pública, ela não é parte do Governo do Estado. A iluminação pública sempre é parte das prefeituras. Então, neste caso, nós vamos passar à prefeitura para fazer a imersão dos déficits. Certo. Eu não sei se você teve notícia, uma fatalidade, né, que aconteceu ali no outro fim de semana, no outro domingo, um empresário conhecido aqui da região, que acabou colidindo com uma placa ali na Jorge Lacerda, foi a óbito, né? E aí ficou no ar aquela questão da sinalização, como está, né? Você tem notícia se a sinalização como um todo já está pronta? Bem, infelizmente, né, o nosso amigo Abraão teve essa fatalidade. Mas a obra é uma obra que estava em andamento, sinalizada para fins de obra, né? E, infelizmente, aconteceu a tragédia, né? Agora passa a ser um... está sendo feita uma investigação, né? Quando existe morte, quem faz é a Polícia Civil e o IGP, né? Então, a gente não está autorizado a dar maiores informações. Mas, sim, em termos de obra, está no final, vai ficar toda sinalizada, conforme a indicação do projeto, e aí ela fica liberada ao público, dentro das condições normais dela, com velocidade de 80 por hora. É, 80 por hora. Importante reforçar isso, a questão da velocidade. Vai ter, ou tem alguma sinalização eletrônica ali, lombada eletrônica, algo assim? Não, o Estado não tem permissão para isso. Então, as nossas lombadas, infelizmente, ainda são físicas, né? Então, é um retrocesso, mas nós não podemos, por via de lei, ainda não estamos autorizados a fazer este tipo de lombada eletrônica. Então, é a velocidade normal, com sinalização. Eu tenho ido frequentemente naquela rodovia e, infelizmente, né? A gente percebe a velocidade bastante acentuada. A rodovia agora está em boas condições, né? A partir está concluída e a velocidade me parece um pouco acima do que a estabeleção vai permitir, que é de 80 km por hora. É importante esse seu alerta. De fato, a gente percebe isso também. A pista ficou muito boa, tem aqueles trechos mais largos ali, aquela terceira pista que foi feita em um determinado ponto. Mas, de fato, as pessoas precisam, no mínimo, respeitar o limite de velocidade. E a rodovia Jacob Vestrup, no acesso Forquilinha, Maracajá, como é que está por ali, hein, Dagoberto? Na verdade, essa rodovia é a rodovia estadual, mas ela está em cargo da prefeitura de Forquilinha e da prefeitura de Maracajá. Então, é um convênio. Não está sob a nossa subentendência a execução dessas obras. Mas, de qualquer forma, a parte de Forquilinha está praticamente concluída, né? E a parte de Maracajá está um pouco mais atrasada, mas também, me parece que a parte burocrática, em termos de equilíbrio do contrato, foi ajustada. Então, é em fase de execução de obra. Esperamos que essa ligação também seja concluída em breve, para que também possa ficar em boas condições e entregue ao usuário para fazer essa ligação de Forquilinha e Maracajá e também ser uma alternativa BR-101, em caso de necessidade. Não temos, então, uma projeção momentânea de quando deve ficar pronta? Não, não temos. Houve uma reunião na semana passada, com a prefeitura de Maracajá, mas, de qualquer forma, não temos uma previsão. Mas, pelo entendimento dos trabalhos que faltam, basicamente, é a sinalização e também a confecção da capa asfáltica em alguns trechos. Certo. Estamos conversando com o Dagoberto Arnes, Secretaria de Estado da Infraestrutura, 4 para as 9. E a rodovia, um projeto que o governo Moisés tem alavancado, a rodovia Caminhos do Mar, né? Nós tivemos autorização recente para o trecho de Balneário Gaivota e a gente sabe que ela será composta de várias etapas, né? Vários trechos. Como é que está o processo hoje em relação a Balneário Gaivota e aos demais trechos, hein, Dagoberto? Essa é uma rodovia muito falada, né? Mas que nunca houve uma ação efetiva, né? Então, a Secretaria de Estado, ela achou por bem que fazer convênios com as arquiteturas municipais de cada trecho desses para que possam dar andamento, né? E, aos poucos, ir ligando município a município e tornar uma realidade. Então, nesse primeiro momento, o município de Gaivota foi o que primeiro apresentou o projeto, né? Então, foi feito um convênio de 40 milhões. Então, são os dois trechos, né? Que ligam a pasta de torres e o trecho que liga a São Brilho. Então, foi feito o que já teve de estar na rua. O primeiro trecho, parece que não houve participante. E o segundo trecho tem uma empresa participante. Então, é um processo que vai ser de licitações, mas daqui a pouco nós teremos obras e vai se tornando realidade também essa ligação. Não da forma primeira concebida, que era uma interpraias efetiva. Agora, nós vamos fazer ligações municipais, né? Para que, no longo do tempo, nós possamos também ter uma rodovia que liga os municípios e, ao mesmo tempo, seja alternativa também a BNC1 e, muito mais, uma rodovia turística, né? Exato, exato. Os demais trechos, então, as prefeituras estão elaborando projetos, é isso? Isso. Nós temos a parte, nós temos alguns projetos também, mas, nesse momento, optou-se, né? Por as prefeituras que tivessem o desejo de se habilitarem e a gente fazer convênio. Também convênio agora, nós estamos na fase final e vêm as eleições, então fica um pouco difícil, né? Porque é da questão temporal, né? A legislação de eleições, ela não permite repasse de recurso de julho até o final das eleições, que seriam 15 de novembro. Então, me parece que, nesse primeiro momento, né? Só o município de Gaivocas e Paço de Togues, que está em andamento, né? Teriam essa condição de buscar recurso para fazer essa rodovia. Isso. Bem, e em relação ao trecho ali do Balneário Rincão, conversava outro dia com o prefeito Jairo, né? Ele explicou como é que deve ser, o que precisa ser feito para interligar o Balneário Rincão a Caminhos do Mar. Do Rincão, o Estado não recebeu nenhum projeto ainda? Não, nesse momento, não, né? Mas, do Rincão, nós estamos trabalhando junto com a universidade, foi um convênio com a prefeitura de Balneário Rincão, que foi também a continuidade da ligação da Via Rápida com até o bairro Balneário Rincão. Esse projeto está em fase de análise, devemos concluir isso, já que foram feitas algumas alterações, para que tenhamos um projeto, com esse projeto tenhamos um orçamento, e aí a continuidade para, no fim, executarmos as obras. Pois é, então está em fase de análise, aí na secretaria, aquele projeto entregue pela universidade, é isso? Exatamente, a universidade entregou um projeto, nós temos análise, perpassamos as nossas considerações, eles estão na fase de traduzirem-se no papel, aquele que foi proposto por nós, para que possa ser, a partir daí, feito o orçamento, temos o valor e a condição de ele estar nessa obra. Tem chance de lançar uma licitação dessa, da extensão da Via Rápida, ainda antes do período eleitoral, ou não, Dagoberto? Não, não, ela tem um processo de maturação, mas ela também não, se for executada pelo Estado, ela independe da legislação eleitoral. Então, também não existe essa decisão, se será por nós ou por convênio. Mas só na primeira fase, que é ter um projeto definitivo e que tenha as mesmas características da Via Rápida. Acho que vai ser importante essa ligação, vai melhorar bastante a acessibilidade ao online, então, em adjacência. Ah, então teria chance de lançar esse ano ainda a licitação dessa extensão da Via Rápida? Em termos temporais, sim. Perfeito. Outra situação envolvendo rodovias aqui na região. Hoje, a Secretaria está atenta ao que sabemos, falamos aqui mais cedo com o Prefeito de Grão-Pará, sobre a situação lá da Serra do Corvo Branco, que segue congestionada. Como é que está lá e o que pode ser feito lá, Dagoberto? Bom, infelizmente, há 20 dias atrás, houve um evento climático e deixou em péssimas condições a Serra do Corvo Branco na parte não pavimentada, bem como a parte pavimentada, principalmente entre a URI e o Pé da Serra. Entre a URI e o Pé da Serra na parte pavimentada, nós temos três grandes escorregamentos. Já identificados, dois estavam só. Já estavam, aconteceram até antes desse evento, mas tomaram proporções maiores e estavam sendo executados pela Defesa Civil. Tivemos que paralisar essas obras para dar um outro tratamento em função do que aconteceu. E um outro escorregamento também, muito grande, que daí não é parte da Defesa Civil, que nós estivemos lá na sexta-feira para dar uma condição de tráfego. Estamos estudando uma variante, ou seja, um traçado novo ou então, pelo menos parte paralela da rodovia existente hoje. Ou seja, teremos que entrar na parte de corte de material para poder fazer um alargamento e fazer parte da rodovia um traçado novo. Não temos outra condição a não ser ir nessa direção. Então, na parte pavimentada, existe condição de trânsito, apesar de precário, mas existe. Na parte não pavimentada, que é a serra em si, infelizmente, estamos na fase de limpeza, mas no sábado houve mais um desmoronamento. Então, nós estamos fazendo uma avaliação, inclusive hoje o secretário adjunto, que é da região, está no local para fazer uma avaliação e a gente tentar, num breve espaço de tempo, dar condições de tráfego no local. Mas não temos prazo e será feito com extrema segurança. Então, teremos que esperar um pouco para a gente poder reavaliar o que a gente vai perceber essa semana, para que a partir daí possamos tomar outras medidas. Mas a liberação, apesar da angústia de quem utiliza a rodovia, só será feita com segurança, que não é o caso nesse momento. Correto, correto. O Dagoberto, aproveitando que estamos falando das serras, e a serra do Rio do Rastro, como é que está a questão, depois da grande obra das encostas que foi feita, como é que está a questão da recuperação do pavimento, se existe algo em vista e também da iluminação? A iluminação já foi feita o edital, já tem uma empresa, já está no transcurso de verificar qual foi a empresa que realmente se habilitou e vai ganhar a licitação, então é uma obra que vai estar em andamento. Com relação ao pavimento rígido, nós temos em fase final, na conclusão do projeto, para fazer uma reabilitação das placas de concreto, já fazem 30 anos, então é necessário que a gente faça uma reabilitação das mesmas. No que se refere ao pavimento flexível, que é do pé da serra até onde começam as placas de concreto, está em fase final de elaboração o projeto de restauração da mesa. Então, em breve, teremos obras, tanto na parte de pavimento flexível, como na parte de pavimento rígido e concreto. Então, faz o final de conclusão dos dois projetos, para que a gente possa determinar o valor e também determinar o momento certo para poder fazer essas obras, porque qualquer obra naquela região tem um transtorno em termos de trânsito. Então, precisa ser estudado, ter um plano de trabalho adequado, para que a gente possa intervir de forma adequada e não atrapalhar o trânsito em termos de trânsito. Muito bom. São obras para esse ano ainda, Zé Goberto? Existe uma expectativa, sim, mas em termos de recursos, sim. Temos que ver a conclusão do projeto e o plano de trabalho que esse projeto vai trazer para que a gente possa, então, definir o melhor momento e em que fase, se fizermos as duas juntas, se fazermos uma primeiro e depois a outra. É um estudo a ser feito ainda para a gente determinar qual é a melhor opção. Muito bom. Para completar esse giro regional aqui, Dagoberto, SC442, ali entre Cocal do Sul e Estação Cocal, como é que está essa obra aí? Está em andamento? Ela está em andamento. Tivemos alguns problemas da apropriação, mas já foram solucionados. Alguns problemas técnicos também já foram solucionados, agora é a conclusão da obra em si. Já que nós estamos falando em Cocal, que seúma no sangue, nós relicitamos, estamos em fase de relicitação do trecho da duplicação, que seúma contorno de Cocal até o sangue. A goberna não estourou no sábado, isso é o ano de Tubarão. Então, a partir dessa semana, teremos um edital na rua, buscando empresas que possam executar essa obra tão importante, a duplicação da nossa 108, entre Criciúma, Cocal e o centro. É um investimento espetacular. Sobre a 442, ali tem uma previsão de prazo para concluir, Dagoberto? A empresa tem a conclusão dela, deve ser em agosto deste ano. Então, estamos perseguindo esse programa, mas não vejo menores problemas em si para concluir dentro desse prato. E a do anel viário aqui de Criciúma, a quarta etapa já começou a obra ali também, né? A obra já iniciou, esperamos que em 12 meses a gente conclua e entregue ao trânsito também mais dois de vocês para o anel viário. Engenheiro Dagoberto Arnes, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Cidade, muito obrigado e parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Deem sempre a sua disposição e um bom dia e uma boa semana aos seus ouvintes. Muito obrigado.